Vamos lá então, né? Uma das coisas que muitas pessoas perguntam, né? É se o álcool, se as bebidas alcoólicas, elas podem ser consideradas um alimento, né? Então, primeiro, o que é um alimento, né? O que a gente pode chamar de um alimento? Se nós formos pensar que um alimento é aquilo que nos fornece nutrientes, né? Seja os macronutrientes ou os micronutrientes, ou se nós formos considerar que alimento é aquilo que fornece energia para o nosso corpo. Então, se a gente for pensar assim, né? O próprio etanol, de certa forma, ele é utilizado como um combustível. Se a gente for pensar que o etanol que está presente lá no motor de um automóvel, né? Ele é oxidado aí, sofre o processo de combustão e produz CO2 e gera energia para esse automóvel. É claro que de uma forma muito mais complexa, muito mais detalhada, né? Nós também temos processos de oxidação, de quebra desse etanol que vai produzir energia para o nosso corpo, né? Que biologicamente essa energia está disponível na forma de ATP. Então, se a gente for pensar do ponto de vista energético, do ponto de vista de fornecer calorias, fornecer energia, sim, o etanol pode ser considerado um alimento, tá? Quando esse etanol é oxidado no nosso organismo, ele produz em torno de 29, 30 quilojoules por grama de energia, tá? Dentro aí do nosso metabolismo. Então, se a gente for pensar como uma fonte energética, né? Aí as pessoas falam, ah, mas consumir bebida alcoólica engorda, né? Bom, a questão de engordar ou não engordar vai depender da quantidade que você está consumindo, né? O engordar acaba sendo relativo a essa quantidade que você vai estar consumindo. Mas ele tem calorias, ok? Aí isso vai depender de todo o conjunto, mas ele tem calorias. E aí eu tenho que considerar que não é só o etanol que está dentro da bebida, né? Se eu for pensar num vinho, por exemplo, eu tenho açúcares, enfim, né? A quantidade de calorias que vai ser produzida, né? Ou melhor, fornecida por essa bebida, tá? Vai depender de bebida pra bebida e da quantidade que será consumida. Mas, obviamente, é uma bebida que tem, sim, calorias, tá? Mas vamos lá, então. Vamos continuar aqui de certa forma, né? Existe um termo dentro da nutrição que fala-se muito em calorias vazias, né? O que são essas calorias vazias, tá? É lógico que é um termo popular, né? Vamos se dizer. Que significa que aquele alimento, de certa forma, ele fornece calorias, ele fornece energia, mas ele não fornece nutrientes. Essa é a origem desse termo calorias vazias, tá? Então, muitas vezes, algumas bebidas alcoólicas, elas são consideradas, né? Principalmente o álcool, de uma certa forma, ele é frequentemente mencionado como contendo calorias vazias, né? Ou seja, é lógico que ele tem calorias, ele fornece calorias, ele fornece energia, mas ele não fornece nutrientes, tá? Então, esse é o conceito que a gente muitas vezes vê a respeito de calorias vazias, tá? Mas vamos entender, né? De certa forma, você vai consumir a bebida, essa bebida, ela vai pro estômago, e aí a gente já discutiu, né? 20% já vai ser absorvida, já vai pra corrente sanguínea ali a partir do estômago, e os 80% a partir do contato ali com o intestino, tá? Mas, uma parte desse etanol vai ser eliminado na urina, né? Também por meio da transpiração, da respiração, mas a principal fonte, né? De eliminação do etanol está associado ao fígado. Praticamente, 95% de todo o etanol que chega no nosso organismo, ele vai ser metabolizado no fígado. Então, o fígado, ele é um órgão responsável por diversos processos vitais, né? Incluindo a eliminação de produtos químicos, né? De substâncias químicas tóxicas, né? Então, o fígado, de certa forma, ele tem um papel de lidar com substâncias que foram ingeridas na nossa, né? Por meio da nossa alimentação, que são tóxicas pro nosso organismo, né? E acaba, né? Convertendo várias dessas substâncias, né? Em substâncias que podem ser nutritivas, tá? Ou então, em outros materiais aí que vão ser eliminados. Então, no fígado, o etanol, de certa forma, ele é convertido em CO2. Então, eu tenho um processo de oxidação do etanol. É lógico que isso, né? Não é tão simples assim. Assim, a gente tem todo um detalhe do que tá acontecendo. Mas no fígado, o etanol, ele vai ser convertido em CO2. Nós vamos ter liberação de energia nesse processo, tá? Só que, grandes quantidades de etanol no nosso organismo, por um longo período de tempo, vai fazer com que o nosso fígado, né? Ele trabalhe excessivamente, né? Ou direcionado em relação a converter essa quantidade de etanol, né? Ou seja, eu tenho um grande acúmulo, uma grande quantidade de uma substância ali presente que o meu organismo reconhece como tóxica. Então, o que acontece é, o fígado direciona, né? É todo o seu trabalho pra tentar reduzir essa quantidade de etanol. E isso, muitas vezes, pode comprometer a ação do fígado em outras das suas funções. Então, esse acaba sendo um dos grandes problemas, tá? Quando a gente fala do consumo do etanol. Então, em relação ao seu processo digestivo, né? A química aí envolvida, na maneira como esse etanol, ele é eliminado, existem aí alguns danos, né? Em relação ao fígado. O fígado tem um papel muito grande, né? Em relação à eliminação desse etanol. Então, esse é um ponto que merece atenção, né? Os processos que vão ocorrer durante a digestão do etanol no fígado. E como que o fígado, muitas vezes, para algumas das outras suas funções pra conseguir converter aí esse etanol, tá?